Primeira Pedro, se você não trouxe a sua Bíblia, você vai poder ler no telão, Primeira Pedro, capítulo 1, verso 13 E antes da gente ler esse texto, eu quero convidar você a fechar os seus olhos por alguns segundos, vamos orar Pai, nós te glorificamos nessa noite através de orações, de canções, mas também queremos te glorificar Senhor, dando atenção a tua palavra Queremos ter ouvidos para ouvir, e queremos ter coração aberto para receber a tua palavra que é como uma boa semente Pai, nós clamamos agora que esse ambiente seja envolvido por tua santa e poderosa presença Nós clamamos que venha sobre nós uma convicção de que o Senhor fala por intermédio da tua palavra E quem tem ouvidos para ouvir, ouve Então fala conosco nessa noite Senhor, renova Senhor o propósito do Senhor para a vida de cada filho que está aqui nessa noite Pai, abra os olhos do entendimento Senhor, esse lugar é teu, esse momento é teu, e nós queremos te ouvir Eu, Juliana, de mim mesma não tenho nada Senhor, mas pela tua palavra e pelo poder do teu Espírito, eis-me aqui Para que o Senhor possa alimentar a tua igreja e fortalecer os nossos corações nessa noite Em nome de Jesus, amém Diz assim, por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida Na revelação de Jesus Cristo Como filhos da opediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento Porque está escrito, e eu queria convidar você a ler comigo essa frase, essa palavra, vamos lá Sede santos porque eu sou santo Podês assentar, eu estou muito assim, cheia de alegria por poder compartilhar essa palavra com vocês hoje à noite Eu me senti, quando Deus colocou esse tema no meu coração, eu me senti verdadeiramente desafiada Porque no decorrer dos anos, muitos compreenderam essa palavra santidade de forma errada E nós estamos terminando uma série que fala sobre fundamentos, os nossos fundamentos E a última ministração que eu falei, eu falei sobre a graça, amém? Quantos lembram? E graça e santidade está totalmente ligada Totalmente, quem compreende a graça vive a santidade Mas no decorrer dos anos, nós entendemos que muitas pessoas começaram a ter barreira com esse tema É uma santidade Mas nessa noite eu quero dizer pra você que santidade é um estilo lindo, magnífico e desejável de vida Amém? Fala pro seu irmão, Deus te chamou Deus te chamou Pra ser santo Ele te chamou pra isso, não fui eu Amém, queridos? E a Bíblia declara que somos chamados por Deus Não foi a Juliana que te chamou Não foi o pastor Paulo que te chamou Não foi o pastor Ciclano que te chamou A Bíblia diz que Deus te chamou para ser santo Então a Bíblia declara que somos chamados por Deus Não nos diz apenas uma vez, mas muitas vezes Às vezes associamos o chamado ao mero convite a serviço Deus me chamou Então nós entendemos essa palavra chamado a serviço, a trabalho Mas eu quero dizer a vocês hoje à noite Que existe algo bem maior que o servir na igreja A Bíblia define o chamado de Deus para o homem, para a mulher Como uma vocação ou como também uma convocação A ser santo primeiro Ser pra Deus está antes de fazer Muitas vezes nós compreendemos o chamado de Deus como Ok, vou arregaçar as mangas e vou trabalhar Mas o primeiro chamado de Deus Quando nós lemos a Bíblia Compreendemos a palavra de Deus O primeiro chamado de Deus é ser Ser o que? Ser santo Pra depois fazer Eu queria ler com vocês 1 Coríntios Capítulo 1 O verso 1 e verso 2 Diz assim Paulo, chamado pela vontade de Deus Para ser apóstolo de Jesus Cristo E o irmão Sóstenes A igreja que está em Corinto Aos, preste atenção a esse verbo Aos santificados em Cristo Jesus Chamados para ser santos Com todos os que em todo lugar Invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele E nosso Observe esse versículo aí Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto A igreja do Senhor E ele diz que eles eram santificados em quem? Em Jesus Cristo Mas também chamados E olha aí antes Ser E ser o que? Diga pro seu irmão Santo Ser santo Então nós vimos aqui que Há um chamado que Deus fez Antes de fazer qualquer coisa Ele nos chama a ser santo A estar com Ele Romanos capítulo 1 Verso 7 Paulo também escreve e diz assim A todos os amados de Deus Que estáis em Roma Chamado para ser de santos Outra vez ele repete a mesma palavra Chamados para ser de santos Graça a vós outros e paz Da parte de Deus Nosso Pai E do nosso Senhor Jesus Cristo Então entendemos claramente Na palavra de Deus Que Deus nos chamou Para sermos santos E se Deus nos chamou Para sermos santos É possível sermos santos Muitas vezes nós compreendemos Ser santo como Mais ou menos aquela pessoa Com uma beca Com uma roupa longa Ou talvez com uma auréola Na cabeça Algo meio Meio estranho Meio diferente Porque não compreendemos O significado exato Da palavra Ser santo O que significa então Ser santo Lá no hebraico No original Se diz kadosh Quem já ouviu falar kadosh? Fala para o seu irmão Ser santo Em hebraico É o mesmo que? Kadosh Mas o que significa kadosh? Ser Separado Consagrado Sagrado Então o que é ser santo? O que é kadosh? O que significa essa palavra? É o mesmo que ser Separado Consagrado Ou sagrado E para nós Resumidamente Uma maneira rápida De dizer O que é a palavra santo É o mesmo que dizer Sou separada Para Deus Para você dizer Para o seu irmão O que é ser santo? Diga a ele Seja separado Para Deus Amém? Ser santo Então é ser sagrado Ser separado Ou consagrado E para a gente entender Isso é ser Separado Mas por que que muitos Dentro da igreja Hoje Não gostam Desse tema? Mas por que Falar sobre santidade? Porque nós Associamos Essa palavra A uma ideia Meia distorcida Do que é ser santo Talvez você Associe essa palavra A doutrinas de homens Pode isso Não pode aquilo Se você fizer assim Assim Deus te aprova Se você não fizer assim Assim Deus não te aprova Pode vestir assim Não pode vestir assim Pode comer assim Não pode comer assim E muitas vezes Nós associamos Então A santidade Simplesmente Ao que pode E ao que não pode E na verdade Quando fomos no original Nós entendemos Que ser santo Significa ser Separado Então há uma Compreensão errada Do que é Ser santo O que passou O que passou No coração Por mim Os meus pecados Me condenavam Testificavam Contra mim Mas Jesus Provou Seu amor Para conosco Ele obedeceu O Pai Ele assumiu A cruz Ele foi Lá pro nosso lugar Ele assumiu A nossa culpa Pra que? Pra nos perdoar E uma vez Que Cristo Nos perdoou Nós entendemos O favor De Deus Nós entendemos A misericórdia De Deus Cristo foi Pra cruz Não pra ser Simplesmente Uma poesia Citada Por Raul Seixas Que o chama De coitado Que tirou Onda de herói Não simplesmente Pra ser lembrado Uma vez por ano Talvez Uma cantata De Natal Não Jesus Cristo Morreu na cruz Porque ele Assumiu No madeiro Lá na cruz Os nossos pecados Ele se tornou Maldito No nosso lugar A Bíblia diz Em Romanos 3.23 Que todos Pecaram E carecem Da glória De Deus Romanos 6.23 Que o salário Do pecado É a morte Mas o dom Gratuito De Deus É a vida eterna Em Cristo Jesus Então Cristo Foi pra cruz Porque nos amou Ele sabia Que a Juliana Jamais poderia Ser redimida Diante de Deus Porque eu nasci Em pecado Nós já nascemos Com a tendência De errar No coração Já estava A semente De Adão Aquela tendência Natural De optar Por mais ou menos Não pelo certo Já estava No nosso coração E naturalmente Pecávamos E pecávamos Cristo morreu Na cruz Para nos santificar Amém? Quem pode dizer Aleluia por isso? Cristo foi Pra cruz Pra assumir O meu pecado E o seu pecado Mas uma vez Que eu entendo A graça De Deus O amor De Deus Uma vez Que eu entendo O porquê Que Cristo Foi na cruz E Romanos Diz Se eu crer Com o coração E confessar Com os meus lábios Que sim Eu recebo Como meu Senhor E Salvador A Bíblia diz Que eu serei Salvo Uma vez Salvo Eu quero contar Pra vocês Um exemplo Que fica na minha cabeça Eu estava lá Imagina a Juliana Aqui Mergulhada No pecado Já nasci Com as tendências Erradas A minha casa Era uma bagunça Eu estou falando A verdade Pra vocês Meu pai morreu No alcoolismo Era uma vida Horrível Mas ele não morreu Por conta do álcool O álcool mataria Mas ele morreu antes Porque ele brigou Num bar E deram tiros nele Então a minha vida O meu lar Era uma bagunça Eu vi minha mãe Misturar catolicismo Com uma cumbaria Com tudo que é tipo De feitiçaria Eu acordava Chutando velas Porque a mamãe fazia Levava uns Pais de santos Lá pra casa E desenhava As coisas com giz E eu acordava E tinha galinha morta Dentro do quarto E velas acesas A minha casa Era terrível Era tão terrível A minha situação A situação Da minha casa Meu pai morre E deixa a minha mãe Com cinco mulheres E a mais velha Morta com 16 anos de idade Fica quatro As duas mais velhas Se revoltam E vai pro mundão Assim de cabeça As duas irmãs mais velhas E ficou Jussara e eu Então eu era caçula E eu ouvi do meu vizinho Dizendo Ih, tadinha dessa menina Não vai dar nada Tão bonitinha Mas com a casa Tão desestruturada Eu ouvi o meu vizinho Falando isso Eu sentada na calçada Eu tinha lá meus Talvez oito aninhos Eu ouvi o meu vizinho Dizendo Ah, não vai dar em nada É ele que não sabia O que Jesus já disse Glória Meu Deus por isso Mas eu tava lá Mergulhada Naquela condição De pecado Não tinha nada pra mim Tava perdida A tendência ao pecado Já tava ali dentro de mim Mas pela graça de Deus Revelada a outros corações Amigas começaram a dizer Juliana, vamos pra igreja Juliana, vamos pra igreja Domingo que vem Eu passo pra levar você Pra igreja Eu quero levar você Pra igreja Tinha uma vizinha minha Que havia me dado uma bíblia Quando eu era pequena Eu tinha guardado essa bíblia Mas eu ainda não tinha ido pra igreja E lá com os meus 15 anos Pra 16 Eu fui pra igreja E quando eu ouvi O evangelho da salvação Que Cristo assumiu Aquele lugar Por conta dos meus pecados Que ele me amava Do jeito que eu era Que ele me aceitava Na condição que eu estava Que ele estava pronto Pra me tirar Daquela condição Efésios diz Que ele nos transportou Do império das trevas E era lá que eu estava E me colocou No reino Da luz Então ele foi lá E tirou a Juliana Lá daquela condição De condenação De vozes que dizia Que eu não ia dar em nada Que eu não seria ninguém Me tirou de lá E me santificou Pra mim Quando você aceitou Jesus no coração Fala pro seu irmão Você foi santificado Você recebeu O Espírito Santo Amém? Amém? Ele me tirou de lá E ele me trouxe Pro reino de luz E ele me deu O poder de decisão Eu olho pra velha Situação em que eu vivia E eu olho Pro novo caminho Que ele me propôs A graça veio sobre mim Me perdoou Mas ele diz assim Vem Juliana Agora eu quero que você Ande em santidade Vem estar comigo E aí entra a minha decisão Que o apóstolo Paulo diz Chamados Santificados E chamados Para ser santos Então ele diz Que escrevia para os santificados Ou seja Uma vez que você entregou A vida pra Jesus Jesus perdoou Os seus pecados Mas agora ele te convida A andar no caminho De santificação Outra tradução Desse versículo A linguagem de hoje Quero ler pra vocês Que é 1 Coríntios Capítulo 1 Versos 1 e 2 Fica mais claro ainda Eu gostei dessa tradução Porque ele diz assim Eu, Paulo Fui chamado Pela vontade de Deus Para ser apóstolo De Cristo Jesus Escrevo Junto com o irmão Sóstenes Esta carta A igreja de Deus Que está na cidade De Corinto Escreva Para todos os que Na primeira tradução Aos santificados E chamados Para serem santos Essa tradução diz Aquele que uniu A Cristo Jesus Amém? E foi chamado A pertencer Ao povo de Deus O que ele quer dizer Com isso? Deus nos chamou E nos santificou Uma vez que de verdade Com o coração E com a boca Você diz Eu entrego a minha vida A Jesus Ele te perdoa Perdoa Mas perdoa mesmo Não importa o que você Tenha feito No seu passado A Bíblia diz Que Jesus Cristo Morreu Se tornou maldito No seu lugar Ele assumiu Seus pecados Na cruz Quando você Confessa Que acredita Nele como salvador E o recebe Como senhor Da sua vida Ele te santifica Mas o que que Paulo está falando Aos chamados Para ser santo E nessa tradução Ele diz Para pertencer Ao povo de Deus Paulo nos dá Entender aqui Claramente Que a minha união Com Cristo Jesus Me santifica Agora A minha decisão De ser separado Para ele É que me leva Ao caminho Da santificação Quantos entenderam Diga amém Se não entendeu Fala misericórdia Eu vou repetir Isso é muito importante É libertador É libertador Precisamos tirar Essa ideia errada De que Para servir ao senhor Eu tenho que simplesmente Me preocupar Com usos e costumes Me preocupar Com simplesmente Uma vida de aparência Não Isso é religiosidade Para mim Para servir a Deus A primeira coisa Que eu tenho que fazer É entrar pela porta E a porta Não é a igreja A porta é Jesus Ele diz Eu sou o caminho A verdade A vida Ninguém vai ao pai Se não for por mim Eu sou a porta É a porta das ovelhas É Jesus a porta Amém E para isso Ele nos deu O privilégio De sermos igreja E comunicarmos As pessoas Que Jesus É a porta Amém Mas se nós Não estivéssemos aqui Se o evangelho Não estivesse sendo pregado Aqui Isso aqui seria Simplesmente Um prédio a mais Não há poder Nesse lugar Não há nada Místico Nesse lugar Há poder No nome de Jesus Há poder Na pessoa de Jesus Ele continua salvando Ele continua perdoando E ele continua Chamando um povo Para ser santo E o que é ser santo? Ser separado John Bavary Diz em seu livro Extraordinário O que você está Destinado a viver Ele disse Presta atenção Na frase desse homem Muito sábio E que tem sido Muito usado por Deus Um dos frutos Da graça De quem entendeu A graça De quem absorveu A misericórdia O amor O favor imerecido De Deus Um dos frutos Da graça É a santidade Que não é muito Discutida Em nossas igrejas Atualmente Agora observa bem O que Charles Spurgeon Disse A graça Que não muda A minha vida Não salva A minha alma Eu queria que você Repetisse isso Para o seu irmão Diga assim A graça Que não muda A sua vida Tampouco Salva A sua alma Na verdade Eu fui ler Alguns livros Acerca de santidade Um dos livros Que mais tem me falado É o impacto Da santidade Do pastor Luciano Subirá E eu queria convidar Vocês a comprar Esse livro E ler Porque é revelador É tremendo Eu não posso falar Em 40 minutos O que ele está falando Nesse livro Mas tem sido Para mim Um livro Que tem me alimentado Tremendamente Ele cita Essa frase De John Bavary E essa de Charles Spurgeon Outros pregadores Citam A graça Que não me transforma Não salva A minha alma A graça Que não me muda Se eu aceitei O perdão Do Senhor Mas eu ainda Quero viver Na velha vida Tem algo errado Eu não entendi A graça De Deus A minha Se eu aceitei Jesus E estou sempre Querendo viver Como a velha Juliana Eu não quero viver O novo Que Jesus tem Para mim Andar na luz De Jesus Eu ainda Não estou Entendendo A dimensão Da graça A graça De Deus O favor Imerecido De Deus Levanta Do monturo Necessitado Levanta O pecador Restaura O pecador Não há História Que Jesus Não possa Transformar Quando citei Sobre a graça Nós vimos A história Da mulher Pega em adultério A lei Dizia O legalismo A lei Dizia Mata 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 A graça Diz Jesus Cristo A graça De Deus Diz Quem é que Te condena A mulher Nem eu Levanta Anda Começa De novo Uma nova História Gente Para eles Terem condenado Aquela mulher Tudo indica Que ela conhecia A lei Ela conhecia Entende? Mas a religião Estava pronta Para matar E Jesus Estava lhe derramando Graça Misericórdia Os religiosos Condenavam Zaqueu Um cobrador De impostos Um homem Injusto Mas quando A graça Que a pessoa De Jesus Entrou na casa Dele E ele Conheceu Jesus Jesus Não precisou Corrigir Zaqueu Zaqueu Eu sei Quantas vezes Você roubou Eu sei Quantas vezes Você cobrou Impostos De forma Errada Tirou Para você Eu sei Quantas Viúvas Você lesou Quantas Pessoas Você roubou Você foi Jesus Não falou Nada disso Quando ele Entendeu A graça Ele Voluntariamente Diz Eu vou Restituir A todos Quanto eu roubei E eu ainda Quero dar Aos pobres A metade De tudo Quanto eu Possuo Ele Compreendeu A graça É a compreensão Da graça Do favor Inmerecido De Deus Que me leva A caminhar Em santidade Porque uma vez Que eu entendo Que Jesus Me aceitou Uma vez Que eu entendo Que ele me Perdoou E mesmo eu Tendo caído Ele não Desistiu De mim Porque não Me apegar A ele Por amor Porque não Viver Separada Para ele Porque não Desenvolver Uma comunhão Com ele Porque não Ouvir a voz Desse rei Desse Deus Que me ama Tanto Porque não Aceitar Esse favor E mergulhar Nele De forma Que eu Desfruto Do amor Incondicional De Deus Mas eu Também vivo Na dimensão Desse amor Incondicional Ele me guia Ele pode Falar comigo Ele pode Me corrigir Ele pode Me conduzir Eu queria Repetir Eu queria repetir Essa frase De Spurgeon Novamente A graça Que não Muda Minha vida Não salva A minha alma Será que temos Compreendido A graça De tal forma Que queremos Caminhar Em santidade Queremos ser Separados Para Deus Queremos andar Com Deus Não simplesmente Ser membro De uma igreja É importante É bíblico A bíblia fala Não deixar De congregar É uma palavra De Deus Isso é importante Mas O ser santo É mais importante Do que Conhecer a bíblia Do que participar De um Rol de membros De uma igreja Do que trabalhar Na igreja O ser santo Vem antes Do fazer Mas talvez Você pergunte Hoje à noite Mas como Eu posso Alcançar Uma vida santa Eu quero trazer Para vocês Nessa noite Rapidamente Três observações Como alcançar Então isso Segunda Pedro Capítulo 1 Do verso 4 Do verso 1 Ao verso 4 Diz assim Simão Pedro Serve apóstolo De Jesus Cristo Aos que conosco Obtiveram fé Igualmente preciosa Na justiça Do nosso Deus E salvador Jesus Cristo Graça e paz Sejam multiplicadas No pleno conhecimento De Deus E de Jesus Nosso Senhor Visto como Pelo seu divino poder Nos tem sido doadas Todas as coisas Que conduzem a vida E a piedade Pelo conhecimento Completo daquele Que nos chamou Para sua própria glória E virtude Pelas quais Nos tem sido doadas As suas Muito preciosas E muito grandes Promessas Para que por elas Vos Observe o verbo Vos torneis Coparticipantes Do que gente? Da natureza divina Livrando-vos Da corrupção Das paixões Que amando O que aconteceu Quando eu estava lá No tremendal de lama Quando eu estava perdida Jesus Cristo Veio e me tirou E me deu a chance De receber o Espírito Santo A Bíblia diz em Efésios 1,13 Em quem também vós Depois que ouvisteis a palavra Da verdade O evangelho da salvação Tendo também nele Crido Nele em quem? O evangelho da salvação É quem? Jesus Tendo também nele Crido Fostes selados Com o Espírito Santo Da? Promessa O que que Paulo Melhor Pedro Agora está falando? O que que Pedro Está dizendo? Que fomos chamados Agora Para sermos Coparticipantes Da natureza divina Então Por que que o Espírito Santo Veio habitar em nós Igreja? Para nos tornar Participantes Da natureza divina Então Quando eu fui Transportada Eu fiquei agora Aqui na condição De escolher Eu volto Ou eu prossigo Por mim Sozinha Pela minha própria Consciência humana Pelos meus próprios Desejos carnais Eu tinha muito mais Força para voltar Mas porque ele me deu Do seu Espírito E é o Espírito Santo Que convence o homem Do pecado Da justiça E do juízo Porque ele me selou Uma vez que eu Cri o evangelho Da salvação Ele O Espírito Santo Veio habitar em mim A Bíblia diz Andai no Espírito E jamais Satisfareis Os desejos da cara O Espírito Santo Vem e diz Juliana É pra cá Essa é a vontade De Deus Que você seja agora Participante Da natureza Divina Então a primeira Observação Que eu quero trazer Pra nós Hoje à noite Como entender A graça De tal forma Que eu viva A santidade Primeiro Jesus Cristo Te amou Mesmo sabendo De tudo Que você Faria Quando Deus Escolheu Davi Deus sabia Que Davi Erraria Davi errou feio Aparentemente Até pior Do que Saul Porque ele Adulterou Mandou matar O marido Da mulher Ficou com a mulher E deixou Tudo debaixo Do pano Se não fosse O profeta Falando com ele E Deus O exortando E ele Se arrependendo Davi Também teria sido Destituído Do trono Mas a diferença É que Davi Tinha um coração Quebrantado Ele entendeu Que Deus É pai Ele entendeu Que Deus É bom Ele entendeu Que Deus Tem prazer Em levantar O homem Ele entendeu Que Deus Tem prazer Em perdoar E não Não em condenar E ele Se derramou Na presença De Deus E ele Se arrependeu E lá em Atos A Bíblia cita Davi Como um homem Deus diz Eu encontrei Davi Um homem Segundo Meu coração Que fará Toda a minha Vontade Então o que que acontece Deus nos deu Do seu Espírito E por causa Do Espírito Santo Nós podemos Ser participantes Hoje De uma vida Separada De uma vida Santa É ele Quem nos convence Do pecado Da justiça Do juízo Mas não Significa Que eu Não vou Tropeçar Algumas vezes Não significa Que eu não vou Tropeçar Algumas vezes Eu li isso Num livro E eu quero Compartilhar Com vocês Porque foi Muito edificante Pra mim A história De quando Pedro está Na Santa Ceia A última ceia De Jesus Com os discípulos Presta atenção Nessa parte E Jesus Ali ele tira A sua beca Sacerdotal Ele se ajoelha E ele começa A lavar os pés De cada um Dos seus discípulos E até mesmo De Judas Que logo Trairia Mas quando Jesus começa A lavar os pés De cada um Dos seus discípulos Pedro Vendo aquilo Diz lá em João Capítulo 13 Pedro fica Constrangido Se quiser abrir Pra eles verem É muito legal João 13 Versículo 7 Pedro fala Não senhor Não vou deixar O senhor Me lavar Os pés De maneira Nenhuma Pedro fica Constrangido Com aquela Situação Porque Pedro Sabia quem Era Jesus E que Jesus Já havia Feito Aí que ele Diz Nunca me Lavarás Os pés Respondeu Jesus Se eu Não te Lavar Não tens Parte Comigo Próximo Versículo Ele era Inteligente Sabe Verso 9 Diz Então Pedro Pode passar Para o 9 Por favor Pedro fala Então Senhor Não somente Os pés Mas também As mãos A cabeça Lava o meu corpo Inteiro Olha que Jesus Responde Queija Se banhou Não necessita Lavar Se não Os pés Quanto ao mais Está todo Limpo Ora Vós Estáis Limpos Mas não Todos Presta atenção No que Jesus Estava falando Ali E depois O próximo Versículo Ele diz Que eles Só entenderiam Essas coisas Pois ele Sabia Que o traidor Estava ali E nem Todos Estavam limpos Era por isso Mas no finalzinho Do texto Ele disse O que eu faço Agora Vocês só vão Compreender Mais tarde Então presta atenção Nisso Jesus Estava ensinando Algo Para eles Tem vários tópicos Que a gente pode pegar De pregação Nesse texto Como servir A humildade De Jesus O coração Disposto A perdoar Os seus próprios Inimigos Mas algo Que eu ouvi Que eu fiquei Extremamente Comovida Com essa Interpretação Bíblica É que quando Jesus fala Para ele Não Pedro Quem já Foi lavado Não precisa Ser Todo lavado Mas Somente Os pés O que Jesus Estava falando Uma vez Que você Entendeu Quem eu sou Uma vez Que você Sentou Comigo Seia comigo Eu tenho Comunhão Contigo Você foi Lavado Todo Seu corpo Toda Sua estrutura Você foi Lavado Meu irmão Você foi Purificado Mas na sua Caminhada Vai ter dias Que você vai Tropeçar Vai ter dias Difíceis Talvez 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 se decepcionou Com tanta Coisa Tantas Situações Dolorosas Tantas Coisas Horríveis Se afastou Sujou 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 os pés Mas não Todo o corpo O que eu quero dizer Com isso Uma vez Que Cristo Entrou Na tua Vida Ele não Sai Ele entrou Para te Restaurar A não ser Que você O rejeite Por isso Que a Bíblia Fala Não entristeçais O Espírito Santo Pelo qual Foi selado Não é verdade? É o nosso selo Não entristeçais O Espírito Santo Selados Para o dia Da redenção Uma vez Que Ele me lavou Eu preciso Agora Sempre lavar Os pés O que eu quero dizer Com isso? Tropeçou Se desviou Fez coisas Que não agradavam O Senhor Jesus não deixou De te amar Meu irmão Jesus não deixou De te amar Minha irmã A graça De Deus Não é barata Foi paga Com alto preço A vida De Jesus O sangue De Jesus Está sobre A sua vida Aleluia O que você tem Que fazer? Eu tropecei Eu sujei Deixa Ele Te lavar Novamente Deixa Ele Te purificar Anda De novo Na presença Dele Se levanta De novo E diz Jesus Eu quero Ser separado Eu quero Andar contigo Mas eu sujei Senhor Um dia O Senhor Me perdoou Um dia Eu entendi O Evangelho Um dia Eu entendi Que o Senhor Me amava Mas Senhor Eu fui levado Pelas circunstâncias E hoje Eu me sinto Suja Mas Deus Não deixou De te amar Deixe-me lavar Os seus pés Nessa noite Deixe-me te perdoar Apóstolo João Conhecido como Apóstolo do amor Ele diz em 1 João 1 Que se nós Dissemos que não Temos pecado Algum mentimos E a verdade Não está Em nós Mas no verso 9 Ele diz Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para nos perdoar E nos purificar Mas então Como ser Santo Como Faça-se então Participante Da natureza divina Como assim Se deixe ser Conduzido Pelo Espírito Santo Tem muita gente Que entra na igreja Mas não Deixe o Espírito Santo Acessar O seu entendimento Porque Deus Trabalha aqui Na nossa razão Ele nos leva A entender a palavra Mas Ele quer Acessar o teu coração Por isso Ele diz Que nós devemos Amá-lo Com toda a nossa força Com todo o nosso Entendimento Com toda a nossa alma Amém irmãos? Com tudo Ouve Mas não deixe A palavra Entrar no coração Não deixe O Espírito Santo A natureza divina Trabalhar Deixe o Espírito Santo Trabalhar em você Queira ser Dele Queira ser Para Ele Um dia Que Ele tirou Você do Lamassal Ele te trouxe Para ser separado Para ser participante Da natureza divina Mas talvez você Nessa noite Está ouvindo algo Que é totalmente novo Para você Talvez seja uma palavra Que você nunca Tinha ouvido antes Eu quero dizer Para você Que a graça O favor de Deus A misericórdia De Deus É para você Se você abrir Teu coração Hoje E dizer Jesus Eu creio Que o Senhor Me ama Que o Senhor Não me rejeitou Diante de tudo Que eu já fiz Na minha vida Eu quero Teu perdão Eu quero Caminhar Debaixo Da Tua graça Eu quero Ser separado Para o Senhor Isso é Santidade Isso é Santidade Ser separado Ser participante Da natureza divina Segundo a observação Está lá em Filipenses Capítulo 2 Jesus viveu Aqui na terra Sem pecado E ele se tornou O nosso modelo Filipenses Capítulo 2 Verso 5 O apóstolo Paulo Diz Tem de vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Pois ele subsistindo Em forma de Deus Não julgou Com usurpação Ser igual A Deus Antes a si mesmo Se esvaziou Assumindo a forma De servo Tornando-se Semelhança Em semelhança De homens E reconhecido Em figura Humana A si mesmo Se humilhou Tornando-se Obediente Até a morte E morte De cruz Pelo que também Deus o exaltou Sobremaneira E lhe deu O nome Que está Assimil De todo O nome Mas olha O que o apóstolo Paulo está nos ensinando Igreja Tenha dentro De vocês O mesmo sentimento Que houve Em Cristo Jesus Se esvaziou Ele Subsistindo Em forma De Deus Não julgou Com usurpação Ser igual a Deus Ele deixou A sua glória Como nós cantamos Ele abre O mão De sua glória Sangrou No madeiro Por mim Ele Abriu mão Da sua glória Se esvaziou Ele veio Se associar Aos homens Ele veio Ensinar Aos homens É possível Ser santo Se você Tiver A minha natureza Dentro de você Se você Deixar Que eu conduza Você Você pode Viver uma vida De santificação Você pode Ser separado Sim Mas como Que dimensão Tem isso Jesus se esvaziou De si mesmo Nós precisamos Deixar A velha natureza Sabe Deixar O velho homem Isso não acontece Simplesmente Num culto E quando Recebo Uma palavra Profética Ou quando Eu recebo Uma oração Ou quando Simplesmente Eu sinto Algo profundo No meu coração Essa santificação Ela se desenvolve Quando eu volto Para casa E eu decido Eu sou separado Para Deus Meu coração É de Deus Eu entreguei Minha vida Para Jesus E eu decido Andar com Jesus E houve um monte De besteira em casa A esposa está brava Ou o marido está bravo Algo ruim acontece Uma notícia ruim E você olha Para você mesma Ou para você mesmo E diga Eu decidi Ser separado Eu decidi Olhar para Jesus O que Jesus faria Nessa situação É isso que Paulo Está falando De certo Que haja em vós O mesmo sentimento Que houve Em Cristo Jesus Isso é Cristianismo Não é aquela Religiosidade Aquela santidade De capa De simplesmente Bater o pé E fazer reteté Isso Aparentemente Diz que é santidade Mas santidade É quando eu volto Para casa E digo Eu sou separado Por Deus Eu quero andar Com Deus E eu não vou ver Mais essas porcarias Minha esposa está dormindo A tentação veio A carne está falando Mas eu não quero Mais essa porcaria Entrando nos meus olhos E consumindo a minha carne E me fazendo objeto De um prazer Que me faz sentir Imundo e sujo Depois Eu decido Ser santo Eu decido Ser separado Quando ninguém vê Quando ninguém imagina Mas os anjos Me assistem Mas o Espírito Santo Está em mim E o Deus Que me assiste Do alto sublime trono Me capacita A tomar as decisões Certas Quando ninguém Está vendo E você é Exatamente Aquilo que você faz Quando ninguém Está vendo Isso aí Você é Exatamente isso Aquilo que ninguém Está vendo E você fazer Você é aquilo Então ser santo É decidir Eu não vou voltar Mais Aquele tipo de prática Eu não vou voltar Eu não entendi A graça Eu não entendi O favor imerecido Eu não entendi O amor de Deus Eu não quero mais voltar Eu não quero mais O lixo Ele me deu Do seu Espírito Eu não quero mais Encristecer O Espírito Santo Se nós Como povo de Deus Se nós Como igreja Decidimos No coração Sermos separados Para Deus Deus vai nos usar Poderosamente Na nossa geração Esse espaço Será pequeno Nós vamos ter que fazer Três cultos no domingo Ou talvez Cinco cultos no domingo Inglês Espanhol Português E entra povo E sai povo Porque quando um povo Decide ser santo Viver separado Para Deus O Espírito Santo Se manifesta Através da vida deles Deus fala Deus move E é isso que nós Igreja precisamos Deixa aquela ideia Errada De que ser santo É viver debaixo Do legalismo Se a irmã faz Eu também faço Se ela não faz Eu também não faço Ah, mas o irmão pode Por que eu não posso? Ah, mas o fulano faz Por que eu também não posso? A sua vida Vai ser baseada Na vida dos outros Até quando? Até quando? Você vai viver Escorado No que o outro faz Ou deixa de fazer? Ser santo É dizer Jesus Eu decido Obedecer O que o Senhor Diz em sua palavra É difícil? É Às vezes doloroso? Sim Mas eu decido Eu quero ser separado E quando você não consegue Você decide Mas a sua alma Está gritando Você dobra Diante de Deus E faz igual Davi Deus Cria em mim Um coração puro Renova dentro de mim Um espírito Inabalável Você se coloca Na dependência De Deus E não tem lugar Mais seguro Do que esse Não tem lugar Mais poderoso E transformador Do que estar Debaixo Da dependência Desse Deus Vem vento Vem tempestade Vem desafio Mas se você está Na dependência De Deus Você está Fundamentado Você está Entendendo A graça De Deus E Deus E Deus Está te Transformando De dentro Para fora Algo sobrenatural Está acontecendo Então a primeira Observação Participante A primeira observação Qual foi a primeira Observação que eu disse? A segunda é Participantes da natureza divina E a primeira foi Vamos lembrar lá Juntos comigo Amadas Participantes da natureza divina E a segunda é Seguir o modelo De Jesus Primeiro Eu participo Da vida Do Espírito Santo Segundo Eu olho Para Jesus Paulo diz Eu olho Para Jesus O autor E consumador Da minha fé Tem 33 anos Que eu ando Com Jesus E eu já ouvi Muitos escândalos Teve um momento Na minha vida Eu acho que foi Em 1998 Mais ou menos Que caiu Um líder Muito amado Eu lia Todos os livros Dele no Brasil Eu não me lembro A data certa Mas foi nesse período De 1990 Eu lia todos Os seus livros Eu o admirava Profundamente Até que houve Algo que me entristeceu E eu fiquei Muito abatida Porque eu ainda Era nova na fé E eu gostava Muito das literaturas Desse homem de Deus E aquilo me abalou E eu fui Para a palavra de Deus E fui ler Isaías Isaías capítulo 1 E daí em diante Deus começou a me ensinar Algo tremendo Que o que ele quer De mim É um coração Que ele não estava Preocupado com Momentos solene Que era o que Israel Estava fazendo Com toda aquela Aparência De De estar Na presença De Deus Mas o que Deus Disse é Vinde Arrasoemos Diz o Senhor Ainda que seus pecados Estejam vermelhos Como carmesinha Eles se tornaram Brancos Como neve Eu comecei a entender Que eu é que precisava De Deus Eu precisava mais de Deus E que eu tinha que parar De olhar para as pessoas E viver naquela É o que a Islã Ontem compartilhou Com as mulheres Daquela fé Que depende Do que os outros Faz Que depende Da maneira Que os outros Vivem Não queridos Quando a igreja Nasceu Através Dos primeiros Discípulos Se tornaram Os apóstolos Havia uma perseguição Terrível Cada um Tinha que olhar Para Jesus E lembrar De tudo que Jesus Falou Porque não dava Nem para ficar perto Muitas vezes Estava em umas cadeias Sofrendo Perseguições Mas amando E pregando O evangelho Nós precisamos Estar Olhando Para Jesus Claro que aqueles Que tem um compromisso Com Cristo Diz igual Paulo Apóstolo Paulo Diz Sede meus imitadores Como eu sou De Cristo Paulo chamou A responsabilidade Para si mesmo Mas ele falou Para ser Imitador De Cristo Amém Queridos Cristo Tudo aquilo Que tira Cristo Do centro Está errado Jesus Cristo É o centro Jesus Cristo É a rocha Em a água É por causa Dele Que nós recebemos A graça De Deus E devemos Olhar Para ele Para sermos Separados Vivemos Essa vida De santidade E eu quero Dizer para vocês O que está lá Em Romanos 8 verso 29 Ele diz Porquanto Aos que de antemão Conheceu Também os Predestinou Para serem Conforme a imagem De seu filho A fim de que ele Ele quem? Jesus Amém? Seja o primogênito Entre muitos Irmãos Então o Senhor Separou O Pai Deu Jesus Para nós E disse Olha para o meu filho Tudo que vocês pedirem No nome De Jesus Crendo Vocês vão receber O Pai Diz Lá em Filipenso Aposto que o Paulo escreveu O Pai Deu um nome Que está acima De todo Nome Agora quem é Jesus Paulo descreve O primogênito Dentre muitos Irmãos Olha para Jesus Meu irmão mais velho Ele foi para a cruz No seu lugar O seu irmão Já pagou a sua dívida O seu irmão Preocupou com você Mas além De citar O apóstolo Paulo Como sendo Nosso irmão mais velho Nós o temos Como nosso rei Rei dos reis Senhor dos senhores O príncipe da paz O Emmanuel Aquele que está conosco Aquele que tem remédio Para curar a alma Hoje à noite Aquele que tem graça Para perdoar Hoje à noite Para transformar Hoje à noite Mas é aquele que também Nos chama A sermos santos Sermos separados E a última observação Está lá em Coríntios Capítulo 7 Verso 1 2 Coríntios 7 1 Tendo pois Ó amados Tais promessas E se você for ler O capítulo 7 Você vai ver Várias promessas Que ele está citando Ele diz Já que sabemos Que temos Essas promessas Olha o que ele diz Purifiquemo-nos De toda O que gente? Impureza Tanto da carne Como do espírito Aperfeiçoando A nossa Santidade No temor De Deus Então Cristo Quando nós O recebemos Ele nos santifica Mas ele também Nos convida A andarmos Em um caminho De santidade É isso que O apóstolo Paulo está dizendo Já que sabemos Que temos Tantas promessas De Deus Agora chegou a hora De purificar De toda Impureza Já não dá mais Para viver Como eu vivia Antes Nada de viver Pelos apetites Carnais Agora eu quero viver Na dispensação Da graça Que é o fluir Do Espírito Santo Colocando em mim Sede de Deus Fome Da palavra De Deus Nós cantamos Uma canção Que fala Que tem um fogo Queimando em meu peito E a gente fala Deixa queimar Deixa queimar O que que é isso? Gente Quanto mais Nós experimentamos De Deus Mais nós Queremos De Deus Acompanhe A Bíblia As histórias Dos discípulos Do que aconteceu Com esses homens Acompanhe Acompanhe As histórias De avivamento Lê Pesquisa Vai no Google Você vai ver Que todo aquele Que busca Deus Ele quer mais O nosso Deus Sempre tem algo Novo Para nos dar Nós devemos Querer mais Dele Quanto mais Nós buscamos De Deus Mais nós Estamos sendo Separados Para Ele Devemos Buscar Essa santificação Diariamente Diariamente Precisamos Sim Ter claro No nosso coração Que uma vez Que Deus Me perdoou Ele também Me santificou Mas agora Ele espera A minha resposta De querer andar No caminho Da santificação E é tão sério É tão sério isso Que é o último versículo Que eu quero ler Para vocês Hoje à noite Em Hebreus Capítulo 12 Ele diz assim No verso 14 Seguir a paz Seguir a paz Com todos E a santificação Ele não diz Primeiro Seguir a santificação E a paz Com todos Ele coloca a paz Antes Sabe por quê? Você é que decide Ser pacificador Você é que decide Construir Um relacionamento Novo Você é que decide Ser uma pessoa Diferente Segue a paz Segue Jesus Segue os princípios De Jesus Segue a paz Com todos E assim A gente vai Se santificando Vai obedecendo E a santificação Porque sem isso Sem a qual Sem a santificação A Bíblia diz Não eu Ninguém Verá O Senhor Ninguém Verá A Deus É muito sério isso Precisamos Analisar Uma vez Que Jesus Cristo Me perdoou Ele me deu Seu Espírito E tornou Participante Da natureza divina Mas ele me chamou Para deixar O Espírito Santo Mover em meu coração Ele sabia Que eu ia cair Algumas vezes Que eu ia errar Mas ele me chamou Para andar No caminho Da santificação E é A santificação É a decisão De olhar Para Jesus E dizer Jesus eu quero Parecer contigo Jesus eu quero Andar contigo É a decisão De dizer Senhor Me ajude A me santificar Cada dia mais A dizer não Para as minhas Paixões carnais É o mesmo Que uma santidade Progressiva Agora eu decido Caminhar Em santidade Aquele que mentia Decide não mentir mais Aquele que roubava Decide não roubar mais Aquele que adulterava Decide não adulterar mais É uma decisão É o seguir A paz É a santificação Se a qual Ninguém Verá o Senhor Isso é muito mais Do que religião Isso é muito mais Do que pode isso Não pode aquilo Ou deve vestir assim Ou comer assim Isso é religião Isso não é cristianismo Isso não é santificação Santificação É a natureza Do Espírito Santo Reinando dentro De nós Trabalhando Dentro de nós Nos fazendo olhar Para Jesus Todos os dias Nos fazendo Decidir diariamente Eu vou Obedecer O Senhor Eu vou Obedecer O Senhor E nessa noite Eu quero dizer Para você Uma vez que Compreendemos A graça De Deus Também queremos Viver Para Deus Isso é santidade Porque a graça Que não me transforma Não salva Minha alma Qual tem sido A sua visão Acerca de Deus Qual tem sido A sua visão Acerca do amor De Deus Revelado Em Cristo Jesus Ele já é o Senhor Na sua vida Eu não estou dizendo Ser adepto a uma igreja Eu estou perguntando Para você Jesus é Senhor Da sua vida Isso é O que Deus Nos ensina Em sua palavra Foi para isso Que Ele foi para a cruz Para transformar A sua história Ele é Senhor Da sua vida A graça Que você tem entendido Tem transformado A sua vida Ao ponto de você Decidir Caminhar No caminho De santidade Queria convidar você A fechar os seus olhos Nesse momento Fecha os seus olhos Deixe o Espírito Santo Ministrar no teu coração Pai Tu conheces A vida de cada um Que se encontra Aqui nessa noite Tu conheces Tu conheces Eu não conheço Eu mal conheço A mim mesmo Senhor Estou aprendendo A me conhecer No decorrer dos anos A medida que o Senhor A medida que o Senhor Me mostra A medida que o Senhor Me ensina Quando o Senhor Não me mostra Eu nem consigo Me ver Eu peço ao Senhor Ao mesmo Deus Gracioso Que tem me ensinado Venha Senhor Falar aos corações Nessa noite Venha falar aos corações Venha falar Senhor Será que os teus filhos Já entenderam A tua graça Será que os teus filhos Estão entendendo O Senhor É quem sabe Nosso amor Preste atenção Nessa letra Eu quero vestir Minhas roupas Da santidade E mergulhar Santo dos santos Tenho sede de Deus Eu quero conhecer Não quero exaltar Mais de Deus Sim Senhor Eu sei que o Espírito Santo Está tocando em alguns corações Nessa hora E essa é uma noite De decisão Eu quero convidá-los A se colocar de pé Nessa hora Nós vamos estar orando Nesse momento Vamos nos colocar de pé Eu quero convidar Aqui na frente Nós vamos estar orando Sobre a sua vida Se você ainda não tinha Entregado a sua vida Para Jesus Eu quero te chamar Aqui na frente Você pode vir aqui Nós vamos declarar A salvação do Senhor Sobre a sua vida Nessa noite Se você ainda não tem Essa convicção De que se entregou Para Jesus Se você ainda tem dúvida Acerca da salvação Eu quero convidar você A vir aqui Nessa noite Seja ousado Como um dia 33 anos atrás Eu fui Eu quero convidar você Eu quero convidar você